O que vocês estão vendo aqui é o Guest Posing do Pittsburgh Pro. É um dos Guest Posing, na verdade é o Guest Posing mais importante. O Pittsburgh Pro acontece na cidade que é sede da NPC Pro League, promovido pelo Jim Mannion, que é o dono da NPC Pro League. Esse Guest Posing é só pra convidados e vão os melhores entre os melhores e vão ali, são convidados os caras que realmente a cúpula da Pro League acredita que tem um grande potencial no futuro. Vocês estão vendo aí o Guest Posing em 2022, que foi aquele Guest Posing que o Big Remy não foi e o Derek Lunsford, que vocês estão vendo aí, aproveitou a chance, entrou ali. Ele era um 212 até o momento, era atual campeão da 212. E nesse Guest Posing ele roubou a cena e percebeu-se que ele poderia fazer um grande estrago na Open. Tanto que ele mudou pra Open e fez um grande estrago no Olympia. Superou todos esses caras que estão aí junto com ele. Ficou em segundo no Olympia, só atrás do Rádio Chopin. E o Pittsburgh Pro desse ano já estava definido e tinha alguns convidados. Olha só o line-up de Guest Posing aqui. O Sean Clarida, Samson Dauda, Nick Walker, Derek Lunsford, Hunter Labrada. E tem a foto também do Chris Bustard, mas o Chris Bustard ele só vai pra fazer a aparição. Não vai fazer um Guest Posing. E esse vídeo aqui eu postei no canal dia 8 de fevereiro, quase dois meses atrás, falando do Brandão, que ele tinha citado que faria um evento importante nos Estados Unidos. Olha só o que eu falei naquele dia. Cara, de receber essa missão. Fecha aspas. Que missão seria essa? Que show grandioso seria esse? É o Pittsburgh Pro, que de acordo aí com a descrição que eles deram. Pittsburgh Pro acontece em maio desse ano também. Então é isso. Eu ia falando lá já, Rafael Brandão, no Pittsburgh Pro. E hoje isso finalmente foi confirmado. Olha só, num post aqui pelo Olímpio Brandão. Me confirmou hoje também, vi a mensagem. Obrigado aí, Brandão. O line-up dos Guest Posers do Pittsburgh Pro foi expandido pra 8 agora. Agora temos a adição do Big Remy. Será que o Big Remy vai esse ano? Eu acho que ele não vai deixar de ir, né, meu amigo? Esse ano não vai ter chabu com ele. E o nosso grande Rafael Brandão. Mais uma vez, é uma grande honra pra gente. É mais uma vitória pro bodybuilding brasileiro. É um Guest Posing aí, super complicado. Onde eles chamam só os melhores dos melhores e os caras que eles sabem, que acreditam, que tem muito potencial pra tá na cabeça. Brandão, parabéns por isso. É o Brasil muito bem representado mais uma vez. O Lucas Coelho atualizou o físico dele também, cara. Olha só aqui, metendo em elevação lateral. O Lucão tá sinistro, hein, cara? Tá muito bem, tá evoluindo, melhorando os pontos fracos. Trabalhando, marretando. E aqui, segundo ele, faltando oito semanas pro Muscle Contest Internacional. Ele falou assim que tinha feito só uma refeição aí, que ele tava flat ainda. Olha só o shape completo. Conta aí pra mim o que vocês acharam do físico do Lucas Coelho. E, mano, teve essa postagem do Chris Buster pouco tempo atrás, aqui, menos de uma hora atrás. Ele fala assim que quando seu sucesso não é mais, não tá mais ligado a um fim, a única maneira de você perder é se você desistir de você mesmo, né, cara? É um provérbio aí. E o Buster tá fazendo aqui um peitoral. Será que é atual? Possivelmente. Pode ser alguma coisa mais atual. Vamos tentar descobrir. Não tá tão seco assim. A gente vê o peitoral de lado, que muita gente acha essa pose extremamente impressionante. E eu também acho ela muito impressionante. Hoje, mais cedo, num vídeo, o Nick Tridile sugeriu aí que o Chris Buster está com um buraco na coxa, assim como o Big Rem, que ele estava já no Olympia. E essa aqui é uma foto de cinco dias atrás, no backstage, possivelmente do Olympia. A gente vê aqui, realmente, um buraco nessa perna do lado. É o lado oposto ao braço da tatuagem. Aqui a gente vê uma foto que foi postada depois do Olympia, mas ela foi tirada antes do Olympia. Também dá pra ver um pouco aqui, né, cara? E já fotos de palco, ó, mais uma vez aqui no backstage, ó, pra tatuagem, a perna oposta que tá espelhado. Dá pra ver que, ó, ó como a luz bate e ela não tem uma reflexão linear completa. Tem, realmente, um buraquinho aqui. O buraquinho do Buster tá difícil de ver, mas vai ficar melhor agora. Olha aqui, nessa foto com o Ramon, como a gente percebe, realmente, que tem uma sombra aqui, parecendo... Não é um negócio que nem era do Big Ram, é mais discreto, mas aparentemente... Parece que tem, realmente. Ó a perna do Ramon, como é, a renondadinha, linear, a luz bate aqui, faz um reflexo homogêneo. Aqui, nem tanto. Olha só essa perna na expansão universal, vista de frente. De frente não tem tanto, tanto assim. Mas, ó, repara no vasto lateral do Ramon, como ele sobe. Tem aqui o cortezinho do vasto, entre o vasto lateral, a separação entre o vasto lateral e o reto femoral, que sobe linearmente. O do Buster, parece que o vasto lateral dele acaba antes do reto femoral. Ó, mais uma foto aqui, que realmente parece um pouco esquisito, né, cara? Parece que o vasto lateral dele tá acabando um pouco antes em algumas poses aqui. Uma teoria formulada pelo Nick Tridili. Não dá pra dizer o quanto isso é verdade, o quanto isso impacta. Ele falou que pesquisou em anteriores e isso não existia. E a tese que o Tridili joga ali é a seguinte. Se isso é uma lesão que tá começando a aparecer, o que que pode ser isso aí? Vai saber o que é esse negócio? Se for algum tipo de ruptura, isso pode piorar ao longo de 2023, quando as coisas apertarem realmente, já que não tinha antes. Pode ser uma pequena lesãozinha que aconteceu antes do Olimpia. Ele joga essa no ar. Cara, é muito difícil a gente dizer alguma coisa. É algo muito pequeno. Se for realmente alguma coisa assim, ninguém notou, ninguém falou. Tá subindo isso só agora. Quer dizer, é até tão imperceptível, talvez, que não causa um impacto na pose. Olha só aqui descendo, olha só o glúteo fibradaço do Buster, né? Dá pra ver também que não tem uma reflexão homogênea da luz aqui, realmente. Parece que tem uma sombrinha. E aqui uma pose de palco também. Enfim, quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí, é o 3D exagerando um pouco, realmente tem alguma coisa, é preocupante. O que vocês acham disso? Comenta aí pra mim. Eu acho difícil dizer alguma coisa agora. Difícil entender o que pode ser isso. Pode ser uma ruptura, mas a gente entende que o Chris Busted, ele tem sofrido algumas pequenas rupturas que, no fim das contas, não tem impactado tanto. E, mais uma vez, isso passou pelo Olimpia de maneira imperceptível. Ninguém falou, ninguém mencionou. Só agora que veio ao ar. Não era algo tão bizarro quanto do Big Red, mas eu quero muito a sua opinião. Comenta aí pra mim, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho, cara, não se esqueça. 19 horas hoje, DC Backstage com o Good Vito. Espero vocês lá, valeu.